dá pra você tomar logo esse suco vivi que eu tô te esperando há uns três minutos suco você não viu que eu dei uma golada e outra você tomou muito rápido um suco e tá solucendo nenhum tá mas eu vou ajudar você também que péssimo gosto em olha agora a gente descobriu que você não tem péssimo gosto só para o suco também você pode trazer a conta obrigada viu como não deixei não você quer deixar a cebola da sua salada você comeu a cebola com mim aí depois tá com barco sabe porquê né sabe como isso aí tudo cabe na sua bolsa ainda tem mais documentos a crieira dois amarrados que não tá só uma roca você também tem que amarrar em todas meu deus do céu tá você vai comer traítico agora você sabia que é bom pra de gestão a bomba de gestão tá bom tá bom então não dá pra você ver lá de suco pra gente ir e é uma coisa que eu tô precisando comprar corretivo que a gente não comprou ainda tá gente ia comprar aquele dia e não deu certo tá bom então então vai logo ó Vivian o que foi já escolheu tá deixa eu te perguntar esse eu tô na dúvida de um rosadinho ou um prata um é tudo glitter vivi a glitter é tudo igual pelo amor de deus ó já faz meia hora que a gente já saiu de almoçar e você tá aqui ou ver no esmalte fora as coisas que você pegou né que você pegou um monte de coisa ainda você não acha que você tá pegando muita coisa não tô não mas ó glitter você falou que é a mesma coisa não é esse daqui a rosa daqui a prata a nossa mas não é grita dois não é grita acho que eu vou levar o rosinha né rosa mas menininha rosa mas menininha você não é menininha então eu vou levar você é bruta não leva o rosa que eu gostei mais do rosa mas tá bom já escolheu que você ia comprar deixa eu ver o que você pegou ó peguei um sabonete sabonete uma lixa porque não vai dar para fazer uma manutenção da unha eu vou ter que lixar sozinha um delineado que esse delineado é caro mas ele dura o quê? quatro meses cara o que que é isso aí prata é rímel por mais um vídeo nossa tá acabando e tipo a gente tirou a nossa atenção né e não fez isso tá corretivo é para as olheiras ah tá é que você tá bastante né bastante olheira aqui não dorme direito você também não tá você nem tem que me julgar aham e que não você não mostrou a lixa você é uma lixa eu falei que eu ia ficar pegando coisa que você esqueceu que a gente tem mesada tá você vai acabar com a tua mesada depois ai Vitória compre pra mim eu não vou comprar vai só que eu queria comprar uma escova de R$40 vamos que você não vai comprar mais nada bora 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 lá para o caixa viu nem não tenta desviar no caminho não tá bom vai que nem nenhuma chuchinha de cabelo pelo amor de Deus um perfume para que você tá precisando de perfume ah é sempre conta cheirosa né aham tá não vai 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 ai meu Deus eu mereço essa menina gente meia hora dentro de sala já meia hora daqui a pouco eu perco meu dia inteiro aqui dentro do shopping ai que bonitinho Viva olha aqui que lindinho ó ai meu Deus olha isso você sabe que daí não é seu tamanho né eu sei Viva que eu falava que bonitinho pequenininho de bailarina olha o tamanho da saia olha isso Viva tamanho da minha mão olha isso que bonitinho imagina a gente com uma filinha dá para a gente ter uma irmãzinha né que daí é cheio de frio você sabe que a gente tem né uma irmãzinha é que a gente não vê muito né não mas eu tô falando pequenininha mas é mas dá para a gente ir embora embora eu já comprei que eu tinha que comprar tá mas eu não comprei que eu tinha que comprar ó tem tênis eu tô usando umas coisas para academia nova sabe ó tem top leg ali mas eu não gostei daquelas cores cinza azul meio estranha né e para falar tem alguma coisa não hum olha tênis rosa olha o roxinho que lindo cara do cara ouvir o que que tu acha desse rosa aqui o vídeo o vídeo será que ela foi no banheiro o vídeo Vívia nada que estranho sumiu do nada Vívia ela deve ter ido no banheiro no banheiro aqui nessa loja eu hein cadê ela Oxi sumiu como que essa garota suma assim do nada tem lugar nenhum Vívia o que que você tá fazendo aí sai daí sai daí o que que você tá fazendo o que que você tá fazendo escondida você tava o que? escondida escondida de quem Vívia? por que que você tá eu acabei jogando o que? você acaba de ver o que? mas que ex Vívia você nem tem ex para de ser maluca foi um exficantezinho meu exficante? é que ele me traiu ele o que? sabe o que que eu vou aproveitar? eu compro uma luva de placa que dá no cara dele ele te traiu por que Vívia? não é que ele vai dar pra nossa escola não o cajilha ficou não né talvez na verdade não é outro é outro? é outro é parecido né eu gosto de ficar com ele mas quem que é? você nunca me falou dele não? olha que legal Vívia fitinha pra mão olha o boxe o que que você acha da gente jogar? lutar box assim pá 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 você já compra pum ó é rosa rosa é minha casa vermelha também eu gosto azul ó vamos lutar boxe? você não já comprou o que você queria não? não só tô dando uma olhadinha né pra dois valores assim mais ou menos vai que ele aparece aqui de novo como assim ele aparece aqui de novo? é vai o que que você tá fazendo? tá passando ali tá o que? tá passando pra lá ali ali é é é é será que eu olho? não 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 olha? tá bom olha que bonitinho essas luvinhas pra treino olha essa luvinha que eu precisava viu? e o atendente foi nó de boa porque eu tava me enfiando debaixo do short ele falou não moça pode se esconder aí ah tá bom obrigado ainda bem que ele entendeu o que? eles atendem direito então vamos embora que acho que daqui a pouco a gente é a esposa da loja você ficou entrando debaixo de roupa ele achou tipo eu me esconderia debaixo da roupa acho que ele entendeu que eu estava escondendo de roupa aham então tá vamos depois você me explica direito sua história meu vivia que que é isso? corre meu deus que que é isso? cadê o carro vivia? ai a chave tá comigo ai meu deus ai meu deus gente que que é isso? ai meu deus 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 vai bimba tira o carro daqui olha isso ai meu deus 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 vivia que que é isso? parece um tornado não sei olha lá não dá pra ver nada olha lá ainda bem que a gente tá vindo embora no shopping né até que finalmente pelo menos seu ex apareceu pra alguma coisa meu deus meu deus eu nunca vi isso igual juro olha as plantas olha isso olha ai gente olha isso aqui meu deus vai cair uma tempestade meu deus não tem furacão pra cá né vivia? não nunca teve uma tempestade dessa meu deus olha a árvore do jeito que tá lá viviam do céu meu deus olha isso gente não não tô acreditando meu pé tá tudo sujo olha isso meu pé nossa senhora olha a árvore meu deus e parece que é uma tempestade de barro não sei olha isso meu deus não dá pra ver nada vivia lá gente ali a gente consegue ver tá tipo uma neblina meu deus cuidado vivia mas atropelhei uma rosa aqui agora não tinha a vista também não precisa atropelar vivia ai que ela passou na faixa com tudo ai ela passou na faixa com tudo ai ela passou na faixa com tudo meu deus é o que falta agora pra gente atropelar uma pessoa né olha isso meu deus será que a mamãe tá em casa? acho que tá liga pra ela liga pra ela olha isso ai eu tô sem cinto eu também tá sem cinto eu desesperei tanto que nem deu tempo de colocar ai deixa eu colocar o cinto aqui meu deus eu nunca vi isso olha isso será que eu consigo abrir vidro será que parou de chover já? olha isso olha derrubou os cones ali vivia olha olha meu deus que isso eu nunca vi isso ai pelo menos a gente já tá aqui dentro meu deus que tempestade horrível né? nossa senhora nossa senhora vamos sair que a gente vai sair pelo outro lado agora porque por ali não não dá a gente não vai pro lado da tempestade também né? sim e o pior que passou no jornal avisou mas eu não sabia que ia ser uma tempestade assim eu achei que ia ser só uma chuvinha ai eu quero o carro parado ali ai mas ainda bem que a gente tá indo embora viu? é verdade esse carro que lavou já era vai a moça vai deixar a gente passar eu só só quero chegar em casa rápido nossa senhora eu espero que todo mundo esteja em casa esteja bem pelo amor de deus imagina motoqueiro não dá pra andar nesse vento né? se duvidar derruba cai é né? olha isso eu tô até desesperada porque a gente sai a gente saiu correndo porque começou do nada do nada hoje a melancia é meio cinza mas eu não imagino nada que ia acontecer isso vamos ver do outro lado se vai tá melhor não vai viva vamos que eu quero chegar eu tenho até medo de sair com o carro assim porque de o que? de tudo o que? de sair vai que sei lá cai uma árvore na frente do carro né? não viva, Deus me livre pelo amor de deus repreende isso ai viu hein? vai espero que esteja menos pior filho do céu olha lá você viu? parece uma neblina tipo de barro meu deus parece que tipo a gente tá não parece que a gente tá num filme não é possível olha isso vamos pra casa logo vamos pra casa logo